Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Devar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sete por fazer, todo mundo vai Mas de ser a gente volta mais Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão! Nunca esquecerão! Se todo mundo tem o meu Deus, amém Todo mundo tem o meu Deus, amém Pra fazer o seu sentimento do mundo Pra fazer o seu sentimento do mundo Tá? Tchau!